Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo arrumando a minha lancheira. Água, pão, bolacha, não, não, bolacha, jocinho, cookies, tudo sem leite e leptose, tudo sem leite e leptose, tudo sem leite e leptose. Eu vou gravar. É porque tá muito bom o cheiro, gente, tá muito bom o cheiro, então eu paro toda hora. A tesoura, ela virou quando eu tava lá. Eu tô fazendo o meu vídeo. O que eu quero? E daqui? Um pegadinho de bolinha Eu gosto tanto de deixar a medinha que eu quero comer agora, mas eu não posso Um pegadinho de bolinha Gente, espero que vocês tenham gostado, tchau, beijos e se inscreve no canal